Há cerca de 10 anos atrás, mais precisamente em novembro de 2014, South Park tentou nos avisar sobre uma enorme catástrofe, o jogo do tigrinho. Não exatamente mencionando o tigre, pois é South Park e não os Simpsons. O show nos apresentou o Freemium de Terrence e Phillip, personagens canadenses que assim como o menino Ney, não tem nada a ver com isso. Nesse jogo você coleta Canadian Jeans, uma moeda inofensiva que apenas serve para construir uma cidade virtual no jogo. Mas como todo freemium que existe, o dinheiro do jogo é limitado diariamente, e com vício, o Stan é atraído a utilizar o dinheiro do Randy, que nessa temporada tá sendo a Lorde. Nisso ele utiliza o cartão de crédito do pai pra comprar mais canadindim e terminar suas construções no mapa. Cerca de 200 moedas custa 49 centavos de dólar, e os gastos não parecem ser tão altos na cabeça de uma criança. Acredito que vendo o tigrinho soltar carta, o valor da sua casa também não pareça ser tão alto, né? Clica no link... é brincadeira. O fato de estar viciado num joguinho que parece inofensivo, acaba fazendo o Randy investigar o motivo pelo qual o Stan tá viciado. E acaba ligando ao seu pai, que também é viciado no tigre, ô véio desgraçado. Mas pra resumir e mostrar o quão fudido está quem se vicia nessas coisas, o próprio Jabo aparece pra dar conselhos pro Stan. Então se você faz uma coisa por muito tempo, acaba acontecendo uma... confusão de dopamina e você acaba fudido na vida. E acaba descobrindo que o criador do joguinho é o diabo canadense disfarçado de membro do governo. E ele utiliza o freemium pra angariar fundos e tornar o Canadá um país melhor e mais forte. Assim conseguindo mais dólares canadenses e mais construções pra cidade, olha só. Mas vamos lá, embora essa peste pareça inofensiva, que só tá tirando 40 centavos da sua conta, no fim ele vai levar até sua alma. Então se afasta das bets e cuidado com o diabo canadense. Então se afasta das beteas 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 das